Na cidade de Santa Rita de Minas, aqui no Vale do Rio Doce, três pessoas foram presas, além de drogas apreendidas. Mas o que chama atenção nessa ocorrência é uma arma recolhida pelos militares. Espia lá, La Manier. É, é uma balestra, fala assim, né? Balestra para os credos. Mas quem vai contar se é ou não uma arma de alta letalidade é a repórter Alessandra Garcia. É, Alessandra, eu estou vendo a geringonça lá, você vai falar dela lá com os credos. Boa tarde para você. Boa tarde, Nico. Boa tarde para o pessoal que nos acompanha. Ô, Nico, a balestra, ela é uma arma branca e ela é utilizada geralmente para a caça. Ela lembra muito o arco e flecha, inclusive ela é utilizada com o acionamento de flecha. Além dessa arma aí, como você disse, ela tem um alto poder letal, sim. Além dessa arma, os policiais ainda encontraram crack, cocaína, celular, dinheiro. E tudo isso foi encaminhado para a delegacia junto com as três pessoas presas. Dois homens, um de 31 e um de 20 anos e também uma mulher de 25 anos. A polícia disse que eles eram velhos conhecidos ali daquele meio policial. Os militares chegaram até esses materiais, até a prisão dessas pessoas, em cumprimento a mandados de busca, apreensão e prisão ali naquela localidade, na cidade de Santa Rita de Minas, Nico. É, obrigado, viu, Alessandra? Uma lestra, já tinha visto isso, da mania. Ô, Saulinho, você que está na edição, você já tinha falado de algum caso desse aqui na região? Ô, Saulo, Saulo tem o quê aí, irmão? Quase uns 30 anos de jornalismo, tem Saulo? Nossa, eu sou mais novato, 19 aí, vai fazer 20 anos. Eu sou mais menino de feira, né? Sou mais recente, é o primeiro que eu mostro aqui, balestra. Ô, gente, é impressionante. Tem trinca que a gente acha que vai ver só no filme, né? Misericórdia, Santa Rita de Minas. Santa Rita de Minas. É, que pertinho.